Salve tecladistas, pessoal, dando sequência aqui a nossa primeira aula do acorde de Dó Vou passar um exercício aqui pra vocês bem tranquilo Pra você conseguir pegar o primeiro Então é assim, veja bem, é bem tranquilo Seguindo a mesma metodologia do 5, 3, 1 Só que a gente vai trabalhar todas as inversões de Dó Vamos pegar aqui da primeira, da mão esquerda Até no meio do teclado A mão esquerda E depois do meio pra lá a gente usa com a mão direita, beleza? Então fica assim, ó Começando na primeira oitava aqui do teclado 5, 3, 1 Sempre no acorde de Dó, beleza, pessoal? Então vou pegar a primeira inversão, a segunda inversão aqui, ó Desculpa, a primeira inversão Mi, Sol e Dó E a segunda inversão E assim por diante, pegando todas as notas de Dó Até chegar no meio Chegou no meio Usa a mão direita Beleza, pessoal? Voltando A mesma coisa aqui com a mão esquerda Beleza, pessoal? É isso aí o vídeo Tá bem tranquilo o exercício Pratiquem bastante Sempre devagarzinho E depois Na maior velocidade possível Tá legal? E até o próximo vídeo aí Valeu, pessoal! Tchau!